Então, contabilidade, concursos de trapaiões, programa dos prêmios, esta não é. Mando que depois é diretoria, diretoria do diretor. Hoje tá um calor essas lâmpadas. Trinta voltas. Tá brava. Não é alguma coisa, eu não ia falar com você mesmo. Topa assaiões? Que que você tá pensando, hein? Hã? Que que você tá pensando? No que você tá pensando? Tô mentindo, depois nada se conflui, depois nada se conflui. Arô? Arô? Bebeto? Bebeto, eu sou a voz. Claro, é. Didi? Nada. Didi, Didi, escuta aqui, eu tô preparando um churrasco daqueles lá em casa pra hoje. Você vem? Ah, afirma, Didi. Claro. Quem não vai um churrasco na casa do Bebeto? Olha, Didi. Didi, tem um negócio, hein? Sim. Você tem que vir acompanhado. Sim. Tem que trazer alguma coisa. Pode deixar que eu levo, tudo em riba. Tudo em riba, Bebeto. Tá. Até mais, hein? Até mais. Era isso. O que? Surpresa. Quer aí um churrasco na casa do Bebeto? Vai ser bom? Ah, você é bom. Você conhece churrasco na casa do Bebeto, meu irmão? Ah, churrasco é tão bom que quem acende o fogo é o boi. Ah, é? Ah. Ele não só acende, como assopra. Quando o Brasileiro fica pronto, ele senta em cima. Tá bom, Didi. Eu vou com você. Agora, o que que eu faço com o meu noivo? Bom, lá tem um espeto grande. Não, no bom sentido. Você pode levar o seu noivo, ele fica preparando. Olha, Didi, não vai dar não, tá bom? Fica pra outra vez, tá? Tchau. Eu sentei. Eu sentei. Eu sentei. Cebonê. O que que é, hein, o Didi? Olha, fala baixo. Fala baixo que as outras não ouvem. É, um churrasco na casa do Bebeto. É? Ora. E o churrasco do Bebeto é bom mesmo? Nossa, Mariana. É tão bom. É tão bom, cuidado que tá ouvindo. É tão bom que formiga enjoua lá. É? Nesse dia fizeram uma farofa tão bom, mas sobrou tanta farofa. Que depois, quando acabou o churrasco, Ajuntaram a farofa no cimento, Deu pra fazer o muro da casa vizinha. Nossa, quanta farofa, hein, Didi? Não, como é? Hã? Sabe o que que é, Didi? Eu gostaria muito, sabe? Sim. Mas eu tenho que fazer companhia pra minha vózinha. O último. Tão velhinha, 90 anos. O último. Leva ela. Leva ela. Naturalmente, manda ela ter a dentadura pra só pra o fogo. Didi, fica pra outra vez, tá bom? Pra outra vez. Tá, agora deixa eu trabalhar. Eu tentei, eu tentei. Lá vai. Faz que não me veja. Faz que não me veja. Se as outras ouvir, vão ficar com ciúmes. Vão ficar morrendo de inveja, mas não posso levar a coisa. O que que é? Só posso levar você. Ah. Onde? Churraso na casa do bebê. Vai ser legal. Ó. Tô de louco. Tô de louco pra casa do bebê. Mas não é tão bom. Porque o gosto lá é brasa. Não é gata, fica tudo. Então, mas... Olha, cuidado. Pra mim não dá, Didi. Chega pra lá, tá? Eu tentei, eu tentei. Eu tentei. Essa gaveta abre e fecha, né? Eu não sabia. Esta também. Abre, as três. Ah, tá. Quer um churrasco na casa do bebê? Ô, Badidi, vamos. Eu pensei que você não ia me convidar. Ah, um momentinho, um momentinho. Aro? Alô, Alô, Didi, Didi. Tudo, tudo acertadinho. O Alfredo vai levar a bebida. Sim. O Américo vai levar o carvão. Agora, me diz uma coisa. Você, você vai levar o quê? Vou levar o filé mignon. Mignon. Mignon.